Alguma vez você já se perguntou quando será o retorno de Cristo e como devemos nos preparar para esse evento? A Bíblia tem alguma previsão a respeito do tempo da volta de Cristo? A volta de Cristo vai demorar um longo tempo para acontecer? Ou será que Cristo está às portas e Ele pode voltar a qualquer momento? Nesse vídeo, vamos responder essas e outras perguntas sobre esse assunto intrigante da escatologia cristã. Então, fique ligado no vídeo até o final. O capítulo 25 de Mateus nos conta a conhecida parábola das dez virgens. Na cultura judaica da época de Jesus, os noivos costumavam buscar as suas noivas numa procissão noturna, acompanhados ali de músicos e amigos. A chegada do noivo era sempre uma surpresa, porque ele podia demorar mais tempo ou menos tempo para chegar. Por isso, as noivas deveriam estar sempre preparadas com as lâmpadas acesas e trajando os seus vestidos de festa. As cinco virgens prudentes da parábola foram elogiadas, porque elas estavam preparadas para a chegada do noivo. Mas as cinco virgens insensatas foram reprovadas, porque elas deixaram acabar o azeite das lâmpadas e perderam a oportunidade de participar da festa. Essa parábola não ensina que a volta de Cristo pode ocorrer a qualquer momento, e por isso devemos estar preparados. Então, perceba que as virgens prudentes se prepararam para o retorno demorado do noivo, e não para a sua chegada iminente. Dessa forma, a mensagem é que devemos estar sempre prontos para a volta de Jesus, e não que a volta de Jesus será algo iminente. Outra informação muito importante se encontra no livro de Atos. Antes da ascensão de Cristo aos céus, os discípulos perguntaram para ele se aquele momento era o tempo em que Jesus restauraria o reino de Israel. Jesus respondeu dizendo que eles não precisavam se preocupar com isso, porque o tempo que Deus determinou para que isso aconteça é algo que pertence apenas ao conhecimento de Deus. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. A palavra traduzida como tempos aqui, no grego, é kronos, e ela indica um período de tempo longo e incerto. Essa palavra é usada aqui no plural, sugerindo que se trata de um período muito longo, composto por vários períodos menores. Em outras palavras, nós não podemos afirmar quando isso vai acontecer. O apóstolo Pedro falou sobre a espera pela volta de Jesus num trecho do livro de Atos. Ele usa a expressão tempos de refrigério para indicar que ainda há um longo caminho pela frente. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Além disso, pessoal, é interessante notar que nos escritos do Novo Testamento, os únicos erros sobre a volta de Jesus aconteceram quando as pessoas tentaram estabelecer uma data muito precoce para a volta dEle. Você pode conferir essas informações na carta de Paulo aos textos alunicenses e na carta de Pedro. A verdade é que a grande comissão dada por Jesus em Mateus 28, 20, indica que muitos dias devem transcorrer antes da volta de Jesus. A parábola da semente de mostarda e do fermento falam sobre o crescimento gradual do reino de Deus, e elas sugerem um longo período de tempo para que esse crescimento aconteça e atinja todas as culturas mundiais. Pedro nos ensina que Deus é paciente e que podemos esperar um longo tempo pela volta de Jesus. Pedro diz que, para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia. Ainda que alguns possam pensar que Deus está demorando, Ele não está atrasado em sua promessa. Deus é paciente conosco, porque Ele deseja que todos se arrependam e encontrem a salvação em Cristo Jesus. Portanto, a espera pela volta de Cristo não é motivo para inatividade ou apatia. Nós, que adotamos a escatologia pós-milenarista, cremos que a ideia de que a volta de Jesus pode acontecer somente depois de um longo período de tempo é uma perspectiva encorajadora. Isso permite, irmãos, que a igreja tenha tempo para trabalhar na divulgação do Evangelho e na transformação da sociedade, nutrindo a esperança de que o reino de Deus seja cada vez mais estabelecido na Terra. Essa visão ressalta a importância do engajamento cristão no mundo e enfatiza a esperança de que a igreja faça uma grande diferença na história e na vida das pessoas. Portanto, a Bíblia não fornece uma previsão específica sobre a data ou hora da volta de Cristo. E a Bíblia também não ensina que a volta de Cristo será iminente, mas ela ensina que devemos estar sempre prontos e preparados para esse acontecimento. A parábola das Dez Virgens destaca a importância da preparação constante, independentemente de quando Jesus retornará. Além disso, a paciência e a misericórdia de Deus para com a humanidade são infinitas. E isso significa que a espera pela volta de Cristo pode ser longa, mas não podemos ficar parados em nossa fé e em nossa ação. Como cristãos, devemos nos concentrar em obedecer a Deus, compartilhar o Evangelho e trabalhar para o avanço do reino de Cristo na Terra, sabendo, irmãos, que a volta dele é certa e gloriosa, mas a hora é incerta e desconhecida.